Quando eu não puder pisar mais na avenida Quero ouvir você! E o meu anel de bomba entrego a quem pereça usar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem afetar Eu vou ficar minha escola perdendo ou ganhando Solta a voz aí! O samba é de vocês, vai lá! O samba é de vocês, vai lá! O samba é de vocês, vai lá! Canta, 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 canta! Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O povo vai ver no samba O samba vai me soltar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Que coisa linda! Não deixe o samba O samba vai me soltar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem afetar Levar meu corpo junto com o meu samba E o meu anel de bomba entrego a quem pereça usar Eu vou ficar no meio do pão espiando Com a minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixar o samba estar mais novo O meu pedido final, final Antes de me despedir Deixar o samba estar mais novo O meu pedido final, final Quero ouvir a galera mais uma vez Quero ouvir a galera mais uma vez Quero ouvir a galera mais uma vez Solta a voz aí, gente! Não deixe o samba morrer O samba vai me soltar Gravação no DVD, meu culpado! Alô, samba de amor! Grupo pra vencer Samba de amor na área O morro foi feito de samba De samba pra gente samba, pois é Não deixe o samba morrer O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar E saí meu samba o ano inteiro Comprei tudo de tamborim pra que eu passei Gastei tudo em fantasia, era tudo que eu queria E ela jurou, deixe lá pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo que eu queria ver Em detalhe eu te senti, eu dormi o ano inteiro Ela jurou, deixe lá quem sabe diz já Segurou, segurou Não pensei que mentinha A cabra acha que eu tava nem Vai, vai Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Segurou, eu chorei Chegou o cara Chegou o cara Não pensei que mentia A cabra acha que eu tava nem Não pensei que mentia A cabra acha que eu tava nem Hc Só o menor Sol menor Sol menor C menor Meu amor, se fosse assim Assim Bem calmo e mais sereno Seria bem melhor pra mim Alô, sol Alô, sol Nosso amor está pequeno Cada vez mais expressivo O ciúme é um perigo Não se encontra nem Se entre nós houvesse a paz Dos bom casais Sem receio e sem conflito Eu acredito que haveria mais amor E os nossos gritos Estão aflitos de Mais calor Não há desejo de viver Mais pureza a mais Alô, Sauri Alô, Sauri Alô, Sauri Alô, Sauri Alô, Sauri Alô, Sauri Alô Não há desejo de vir Alô, Sauri Alô, Sauri Alô, Sauri Alô, Sauri Alô, Sauri